Vou começar assim ó, vai fazer as galera debochar legal Ao som do Cabeça de Gelo, olha a pedra A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Quer saber se é verdade? Claro, com certeza O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas Senta aqui, papo Oi, meu safada do caralho, tô passando mal Coloca de novo a buceta em cachorro Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Aê, pensou que o Bruninho Beat ia esquecer teu nome, né pirão Bruninho Beat, para a bala, vai Bruninho Beat, mais um sucesso A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca Quer saber se é verdade? Claro, com certeza O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas O Bruninho Beat está com várias bucetas Senta aqui, papo Oi, meu safada do caralho, tô passando mal Coloca de novo a buceta em cachorro Gosta de sentar por cima, rebolando na peruca A Jelly toma, toma, Letícia toma, toma Gosta de sentar por cima, muito louca Aê, pensou que o Bruninho Beat ia esquecer teu nome, né pirão Bruninho Beat, para a bala, vai Bruninho Beat, mais um sucesso Gosta de sentar por cima, como é que é Esse bicho tá considerando o negro Chama assim, ó